Salve minha gente, mais um vídeo do Mano Dani Estartando E hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar que vocês já viram lá nos meus vídeos Mas não dessa forma que eu vou mostrar hoje Lembrando que a gente tenta ser sempre bem exclusivo e bem autêntico nos nossos vídeos aqui nos Estados Unidos Então, encarecidamente, peço pra você se inscrever no canal, seguir e sempre deixar aquele comentário positivo No lugar que estamos indo hoje, eu não vou poder levar óculos porque talvez vão achar que eu peguei de lá e saí andando Pra você que já conhece o canal há algum tempo, opa, deixa eu fechar o carro Pra você que já conhece o canal há algum tempo, você sabe qual é este lugar Porque eu tenho um vídeo aqui pedindo emprego em espanhol Olha o que eu fiz, cara Saí procurando emprego aqui nesse mall Se você me acompanha, você já vai saber o que é mall E eu pedi emprego aqui em vários lugares Esse vídeo tá bem da hora Então depois que você assistir esse vídeo daqui Você vai assistir aquele Procurando emprego em espanhol Que tá muito engraçado, tá muito top Bom, esse lugar que a gente tá aqui é como se fosse um brechó Mas ele vende mais coisas do que roupa, não são só roupas, né Eles aceitam doações aqui Você quer doar roupa, móvel, eletrônico Você vem aqui, né, em vez de deixar na garagem, deixar na porta da sua casa Igual as americanas fazem Você vem aqui, entrega nesse lugar Eles vão vender E com esse dinheiro Eles vão ajudar instituições de caridade Alguns do tipo, entendeu? Vocês sabem muito bem Quando eu vim pedir trabalho aqui Eles só contratam trabalhadores voluntários, né? Galera que trabalha de graça só pra ajudar mesmo Então é bem legal esse lugar Eu já doei umas roupas aqui também Vamos que vamos Vamos ver o que tem aí pra vender Eu vim de boné, né? Vou o boné um pouco mais pra frente Vou vir um pouco disfarçado, né? Que eu passei um pouco de vergonha Mas vamos que vamos Colocar a máscara aqui E vamos cair pra dentro Chegamos aqui, estamos de máscara Espero que esteja dando pra me ouvir Olha tudo isso, ó Tem muita gente, ó Estão vendo que tá lotado, né? Ó, isso aqui é Você vai pagar mais barato do que Ross Que é aquele último vídeo que eu postei Eu tava na Ross Essa loja aqui Eu vou mostrar pra vocês o nome Já, já, assim que eu sair Sandálias Você vai pagar 4 dólares Botas 10 Slippers Que é pantufa Chinelo É 4 dólares Os outros ali do outro lado São 7 dólares Olha os preços, gente As roupas, vamos ver Top Vocês já sabem o que é, né? Top 7 dólares E vestimentos 6 Ou seja Nada aqui Você vai pagar mais de 10 dólares Tá? Botado Vamos ver Aqui são roupas, né? Tem roupas de vários tipos Botas, ó É um catadão Mas Não é só roupa que tem aqui, ó Tem animais de pelúcia Tem brinquedos de criança Olha o tamanho de inserção Esse aqui alguém ganhou em algum parque de diversão Vamos ver Jogos 4 dólares Hard Toys Os brinquedos mais durinhos São 4 E os fusos são 1 dólar Caraca Por exemplo Esse aqui Você vai pagar 1 dólar, mano Esse aqui Vai ser 4 Ó Esse aqui Vai ser E de novo 4 dólares também Esse daqui É de criança, né? Mas, pô Você chegou aqui nos Estados Unidos, irmão Tá Com aquela grana contada Igual eu Eu vim aqui com a grana contada Pô Nossa, olha o que tem ali, velho É um taco de rock, velho Não acredito Vamos ver quanto tá 4 dólar, mano Olha isso 4 dólar, ó Taco de rock, mano Que da hora, velho Nunca tinha relado num desse Ó Tem diversos livros Ó Os livros tudo Capa dura 2 dólar E o de papel 1 dólar Vários tipos de livros, mano Vários, vários, vários Ali tem móveis também, ó Tudo baratinho, tá? Você não vai pagar nada mais que 5, 10 dólares Olha Máquina de costura ou disco E funciona, tá? Eles não veem nada que não funciona aqui Você pode testar, tá? Você testa antes de levar Ó Cafeteira Chapéu Se ilustra aqui, ó Que bonito Só precisa colocar a lâmpada aqui E já era Eu gosto daquela parte ali, ó Tem vários quadros e tudo, ó Quadros pra você enfrentar, ó Tudo 8 dólar 7 dólar Ó Esse quadro, que bonito, velho 7 dólar Parece Eu tenho um parecido com esse Lá em casa Olha Mulher aqui Deixa eu mostrar de lado Madison Se seu nome for Madison Você pode comprar um desse aqui, ó Vamos ver quanto tá Do Madison Não tem preço, mano Só o Madison pode Se o Madison vir aqui, ele Ele leva de graça Mais quadros ali Aqui, ó Uma prancha de surf Cadeira É uma mesa de passar roupa Uma pequenininha, ó Caraca, olha essa aqui Da hora Pequenininha Quantos, né? 4 dólares, mano Que da hora Mala de viajar Maleta Colocar computador Olha Tem várias malas aqui Cobertura, ó 3 dólares 1 dólar 1 dólar Vamos ver Travesseiro Olha quantos travesseiros Mais lustro aqui Tem uns lugares, cara Tem gente Que compra as coisas aqui E vende no eBay Que é como se fosse o Mercado Livre Verdade Sai dinheiro A gente já conhece A gente fez isso Ó Aqui vamos ver os preços Isso aqui Sleep bags Saco de dormir Pra acampar 10 dólar Comfiture bedspreads Tipo cobertor 10 dólar também E lençol 5 dólares Bagagem 7 dólares Essas malas aqui, ó Você vai pagar tudo 7 dólares Vamos ver Tem até aquecedor ali Isso aqui É aquecedor Isso aqui é Caixa de som Nossa Deve ser aqueles negócios De guitarra, velho É caro pra caramba Isso aqui E, ó Só 20 dólares Aqui tem um filtro Não sei se é filtro Vamos ver O que que é isso Ah Acho que é pra colocar água quente Pra você fazer Chá, café Essas coisas É Nossa Home theater Home theater Isso aqui, né Da Sony Vai pagar 8 dólares Cada Olha Panasonic Na caixa O que que é isso? DVD, mano É antigo, né Óbvio Tudo mudou Mas Ó Preço Vamos ver quanto tá isso aqui Hum Não, tá aqui o preço Ó, tá aqui DVD player 10 dólares VHC, né Aquele De fita 5 dólares E cord 2 dólares Caraca Ó Panela de arroz, ó Pra você Chegou aqui Compre essa panela Você não precisa se preocupar Você tá sem tempo, né Tem que trabalhar bastante Coloca o arroz pra fazer E já era Cafeteira, ó 4 dólares Recomendo demais Quem chegou Ó Esse aqui é francês, ó Você é uma cafeteira Eu já tive isso Hoje eu tenho uma elétrica Tudo Mas essa aqui é bem legal Você coloca o café aqui Você não precisa nem de De filtro Você já faz direto ali É bem legal Você coloca o pó A água E depois você Espreme aqui E só sai o café É bem legal O pó Fica tudo Lá pra dentro Aqui, ó Pratos Louças Todos os tipos, ó Canetinha Jogo Garrafa Você colocou azeite Tudo 2 dólares 4 dólares As panelas São 4 dólares As xícaras 1 Os bols Bols Isso aqui, ó Vai pagar 2 dólares Bem da hora mesmo Ralador de queijo Isso aqui, ó Pra dar na cabeça Do marido Que é a pronta Tô brincando 4 dólares Ó Tudo Isso aqui eu Preciso, hein Eu uso bastante Quando eu faço Um churrasquinho Eu prefiro Isso aqui Do que garfo Pra virar carne Vamos ver quanto está Isso aqui Procurar o preço 4 dólares Também Não, isso aqui Deve ser menos, pô Não está etiqueta aqui Mas com certeza Deve ser uns 2 dólares Isso aqui Não deve passar disso Panela, ó Panela nova Pô Não vale a pena Você vir aqui Pagar Sei lá 5 dólares Nessa panela, pô Forminha, ó Vale a pena Chegou aqui Já Vem pra esse lugar Que já já eu tô Te mostrando já o nome Ó O globo Vários enfeites Tem um monte de coisa legal Aqui, não é só porcaria, não Não é só porcaria Ó Esses globos aqui É muito da hora, velho Essa blusa da Adidas, não Da Adidas, não Da Itália Puma Olha 10 dólares Que vai pagar Bonitona, hein Essa daqui nova Deve ser uns 50 dólares No mínimo, ó Nike Tudo 10 dólares, tá Essas daqui Tudo 10 dólares A jaqueta Pra mulher Tá até Não sei se é couro Ou imitação Mas Parece couro Olha Tudo 10 dólares Vou passar até devagarinho Pra vocês irem vendo, ó Essa de frio Tudo 10 dólares E ó Tem mais ali Tem um suave Tem uma roupa bem da hora De terno, sabe Vou mostrar pra vocês Olha agora Bola de basquete Espada Tem até espada de chave Está funcionando Está funcionando Falta pilha, né Eles não vendem coisa aqui Que não funciona, tá Você pode testar Antes de levar Camisetas, ó Camisetas Não, ó 3 dólares Você vai pagando Pra visitar 3 dólares 3 dólares Quase de graça O bagulho Quase de graça Agora eu vou mostrar Os tarnão Pra vocês Mas eu fico Meio encanado De comprar, né Tarnão Sei lá Ó Isso aqui está fazendo afeto O tiozão, hein Comprou vários bagulhos Os tarnão Fica tipo Parece de defunto, né Mano Não tem a manhã De comprar tarno Nesses lugares aqui, né Mas, ó Tem uns tarnão bacana aqui, viu Ó Sweater, né Sei lá como chama Blazer, né Blazer que se chama Tudo 10 dólares Ó o tamanho da loja Gigantesco Tem uns tênis ali também Vamos ver os sapatos Como é que eles estão Sapatinho, ó Ixi, não está aqui os preços Os preços estão ali do outro lado 7 dólares, ó 7 dólares os sapatinhos Meu pai Meu pai quando veio pra cá Fez a festa Voltou chique pro Brasil Gastou 10 dólares Comprou um monte de coisa Ó Pijama, velho Tem de tudo Então Eu aconselho Você vir aqui sim Quando você chegar Nos Estados Unidos Vamos ali logo Acabar com esse mistério E mostrar o nome da loja Pra vocês Bom Vamos mostrar o nome Da loja aqui pra vocês Do brechózinho Que na Califórnia Nossa Tem praticamente todos os lugares Também Não posso falar os Estados Unidos Inteiros, né Que eu não fui em tantos lugares assim Mas a maioria dos lugares que eu fui Eu já vi essa loja E o nome é Goodwill Essa é o nome da loja Conselho Sim Quem chegou aqui Viu pra cá Pra comprar coisas de casa Assim Coisas simples Você viu Tem panela Tem garfo Tem faca Tem mug, né Que é aquela De tomar café Mano Nós confundimos tudo, né Eu vou falar português Inglês o dia inteiro Às vezes eu confundo É bom que vocês aprendem Umas palavras aí Novas E Tamo junto Lembrando que Eu posto mais o meu dia a dia No meu No meu Instagram E um conteúdo exclusivo Eu tenho no meu Canal No Telegram Né Que eu posto mais coisas Do meu dia a dia No trabalho Os perrengues Essas coisas Eu posto mais no meu Telegram Que é um grupo Um grupo mais exclusivo De pessoas que realmente Querem vir morar aqui Então se você Quer vir morar aqui Eu aconselho sim Você seguir meu grupo Lá no Telegram Né Vou deixar o link Na descrição aqui Diário De um imigrante E o meu canal Quer dizer O meu Instagram Que é Mundo Underline Danny Eu posto bastante coisa legal Lá do meu dia a dia Eu ainda não consigo postar Um vídeo por dia aqui Eu tô postando Toda quarta e domingo Né Então a gente vai aumentando Aos poucos E conto com a ajuda De vocês aí Naquele comentário positivo Não esquece de se inscrever E compartilhar com seus amigos Beleza? Tamo junto Beijo no coração de todos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL